Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro falando, retornando com o nosso curso de Físico-Química 1. Ainda vamos falar sobre as propriedades dos gases. Em especial, nesta aula, nós vamos abordar o modelo cinético dos gases. Você pode imaginar uma amostra de um gás confinada em um recipiente, sendo que esse gás é constituído por moléculas e vamos considerar essas moléculas como sendo pequenas esferas rígidas. Sendo que as moléculas, essas pequenas esferas rígidas, elas têm uma ampla faixa de distribuição de velocidades. Nós temos moléculas, em um determinado momento, se deslocando mais lentamente, outras mais ou menos, outras muito rápido, certo? Então, a faixa de velocidades que essas moléculas possuem dentro do recipiente, de acordo com o modelo cinético, é muito grande. É uma ampla faixa de velocidades que as moléculas possuem. E essas moléculas, elas colidem muitas vezes por segundo entre si e com as paredes do recipiente. E nós vamos procurar, com esse modelo, fazer o seguinte, usar comportamento molecular para descrever propriedades físicas dos gases, certo? Aqui no modelo cinético, a gente vai falar de comportamento molecular e nós vamos relacionar propriedades físicas dos gases como uma consequência desse comportamento molecular. Então, aqui no modelo cinético dos gases, nós vamos partir de três pressupostos. Então, vamos treinar um pouquinho o inglês aí. Primeiro, um gás consiste de moléculas em movimento randômico incessante. Então, as moléculas não vão ficar paradas. Elas estão descrevendo, elas estão seguindo trajetórias randômicas e velocidades também. O tamanho das moléculas é negligenciável. Quando você compara esse tamanho das moléculas com a distância média que elas têm que deslocar-se entre colisões. Ou seja, o tamanho da molécula é muito menor do que a distância percorrida por elas entre colisões sucessivas, certo? Então, dessa forma, nós podemos desprezar o tamanho das moléculas. Nós devemos considerar que essas moléculas têm tamanho desprezível. Quando a gente olha para a trajetória delas, a distância com que elas têm que se deslocar até colidir novamente. As moléculas não interagem, exceto durante as colisões. Isso quer dizer o seguinte, que as moléculas não sentem uma força de atração entre elas e nem repulsão. Essas moléculas vão interagir somente durante as colisões. Uma bateu com a outra, isso vai provocar alterações de trajetória e alterações de velocidade, mas essas moléculas não sentem forças intermoleculares, certo? Aí você vai me dizer, mas isso está errado? Sim, neste modelo, certo? O modelo cinético dos gases parte desse princípio. Que as moléculas não enxergam umas às outras, entre aspas, elas não enxergam. E eu quero dizer com isso o seguinte, que não existe força de atração ou repulsão entre elas. Nós, químicos, sabemos muito bem que moléculas, elas interagem, né? Nós temos as forças intermoleculares, mas aqui no modelo cinético isso não é levado em conta. A gente parte do princípio que as moléculas não interagem. Uma não atrai a outra, não repele a outra. Elas só vão sentir, de certa forma, a presença uma da outra via colisões, via contato físico. E não via interação de forças intermoleculares, ok? Então, evidentemente a gente sabe que as moléculas interagem via as forças intermoleculares. Mas você sabe que qualquer modelo para descrever a natureza, ele é um recorte da realidade. Ele é uma aproximação para descrever diversos fenômenos. Descrever, fazer previsões, certo? Então, sendo um modelo criado por cientistas para descrever a nossa realidade física, esse é um modelo que vai conter limitações e aproximações. Em outras palavras, é um recorte da realidade, certo? Isso não quer dizer que o modelo não seja útil. Apesar dele assumir, fazer esses pressupostos que nós, como químicos, sabemos que não corresponde à realidade, o modelo ainda é útil para fazer diversas previsões e explicar diversos fenômenos, como nós vamos ver no decorrer desta aula. Quando nós assumimos que as moléculas não interagem via forças, ligações intermoleculares, e isso tem algumas consequências. Nós sabemos que, de uma forma simplificada, nós podemos atribuir a energia de um sistema, por exemplo, uma coleção de moléculas confinadas em um recipiente, a energia total dessas moléculas, nós podemos, de forma simplificada, atribuir a essa energia total, a soma de duas contribuições. Quais são elas? A energia cinética e a energia potencial. A energia cinética tem a ver com o quê? Com velocidade, com movimento. Lembra da física básica? Energia cinética é igual ao meio, que multiplica a massa do objeto, que multiplica o quadrado da velocidade, ou seja, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. E a energia potencial? Energia potencial é a energia associada à posição, certo? Então, uma molécula próxima da outra tem uma determinada energia potencial. Se essas moléculas estão afastadas, se você pegá-las naquela posição inicial e você afasta elas um pouco, a energia potencial muda, certo? Então, a energia potencial tem a ver com a posição. A energia cinética tem a ver com a velocidade. Portanto, se nós estamos assumindo que essas moléculas não enxergam umas às outras via forças intermoleculares, então, a única contribuição para a energia total da amostra de um gás é a energia cinética. A energia potencial é negligenciada neste modelo cinético, certo? Justamente pela questão de a gente não considerar as forças intermoleculares. Então, a energia das moléculas no modelo cinético, ela vem pura e exclusivamente da energia cinética. Vem da velocidade das moléculas. Nós consideramos que a energia potencial no modelo cinético, a energia potencial das moléculas de um gás no modelo cinético é igual a zero, certo? Justamente por nós não considerarmos as forças intermoleculares. Pessoal, agora nós vamos ver a pressão que um gás exerce nas paredes do recipiente de acordo com o modelo cinético dos gases. Então, como que o modelo cinético dos gases interpreta ou permite calcular a pressão exercida pelas moléculas de um gás nas paredes do recipiente? Então, vamos lá. Primeiro, a expressão é essa aqui. A pressão, então, do gás vai ser igual à quantidade de matéria desse gás lá dentro das paredes do recipiente, vezes a massa molar do gás, vezes C². O que é o C? O Czinho é a raiz quadrada da velocidade quadrática média. Já, já a gente vê detalhes sobre isso aí. V é o volume do recipiente. Então, como é que a gente pode calcular essa raiz quadrada da velocidade quadrática média das moléculas de um gás? Então, está aqui. A expressão para se calcular esse tal Czinho está aqui. Então, como proceder? Imagina que dentro do recipiente nós temos Nzão. Nós temos Nzão moléculas do gás de interesse. Cada molécula vai ter uma velocidade. A V1, Vzinho 1, é a velocidade da molécula 1. Vzinho 2, é a velocidade da molécula 2. Vzinho Nzão, é a velocidade da enésima molécula dentro do recipiente. Então, cada molécula lá dentro do recipiente vai ter uma velocidade. O que nós temos que fazer é elevar cada uma dessas velocidades ao quadrado, somar tudo, dividir pelo número de moléculas e extrair a raiz quadrada. Então, veja que você somou os quadrados das velocidades individuais das moléculas e dividiu pelo número de moléculas. Então, feito isso, o que você calculou? Você calculou a velocidade quadrática média. Por quê? Porque você pegou cada uma das velocidades, elevou ao quadrado e dividiu pelo número de moléculas. Isso é a velocidade quadrática média. Se você pega esse resultado, a velocidade quadrática média, e extrai a raiz quadrada, você está fazendo o quê? Porque você está calculando o Czinho, que é a raiz quadrada da velocidade quadrática média das moléculas do gás. Então, isso é o Czinho. Certo? Interprete isso, o Czinho, também como uma forma de você calcular, de você expressar a velocidade média das moléculas. Numericamente, velocidade média das moléculas e a raiz quadrada da velocidade quadrática média das moléculas diferem um pouquinho, como nós vamos notar aqui. Bom, aqui nessa expressão, nós vimos como calcular o Czinho, que é a raiz quadrada da velocidade quadrática média das moléculas. E como é que você calcula o C barra? O Czinho barra nada mais é do que a velocidade média das moléculas. Então, como eu disse, cada molécula lá dentro do recipiente vai ter uma velocidade. Se você está somando todas as velocidades e dividindo por Nzão, que é o número de moléculas, você está calculando a média simples dessas velocidades. A relação entre a velocidade média das moléculas, que é o C barrinha, e a raiz quadrada da velocidade quadrática média das moléculas está aqui, essa relação. Então, a velocidade média das moléculas é igual a 8 dividido por 3π raiz quadrada desse número, que multiplica a raiz quadrada da velocidade quadrática média das moléculas. Isso é aproximadamente 0,921, que multiplica Czinho. Então, note que a velocidade média das moléculas e a raiz quadrada da velocidade quadrática média das moléculas são valores muito próximos, afinal, 0,9 é próximo de 1. Então, a diferença entre C barrinha e Czinho não é tão grande assim. Eu queria alertar vocês para ir atrás da dedução dessa expressão, para o cálculo da pressão que um gás exerce nas paredes do recipiente, na visão do modelo cinético dos gases. Ok, pessoal? Isso, normalmente, no livro do Atkins, fica nas informações adicionais. Para se dar bem na fisicoquímica, você tem que ir atrás dessas informações adicionais, ver como é que deduz a expressão, você tem que estar confortável com isso. O estudante de fisicoquímica deve ir atrás dessas informações, da dedução dessa expressão, a dedução nós não fizemos aqui, mas é muito importante que você vá atrás da dedução dessa expressão, que você se acostume com as deduções, que você fique confortável com esse tipo de situação. E eu queria dizer também o seguinte, a respeito da manifestação, isso que a gente interpreta como pressão que um gás exerce nas paredes do recipiente, qual é a origem molecular dessa grandeza que a gente chama de pressão? Pessoal, no presente slide, nós vamos explorar um pouco a dependência entre velocidade e temperatura para as moléculas de um gás. Essa expressão aqui já apareceu, que é a expressão para a pressão de um gás, de acordo com o modelo cinético. Essa expressão aqui, então, já apareceu no slide anterior. PV igual a NRT é a nossa conhecidíssima expressão para os gases ideais, certo? Pegando essa expressão aqui, a primeira, e rearranjando ela, ou seja, pegando esse V, passando para lá, multiplicando, nós ficamos com PV do lado esquerdo. O que sobra do lado direito? Um terço de N, Nzinho, Mzão, Czinho ao quadrado. Bom, essas duas expressões, essa daqui e essa daqui, elas têm o lado esquerdo igual. Significa que eu posso igualar o lado direito dessa expressão de baixo com o lado direito da expressão de cima. Dessa forma, nós teremos essa outra expressão aqui. Um terço de Nzinho, Mzão, Czinho ao quadrado, que é igual a NRT. Se nós isolarmos o Czinho, nós vamos chegar nesta outra expressão aqui, que é uma expressão útil para a gente calcular o quê? A velocidade média quadrática, que é o Czinho, a velocidade média quadrática das moléculas de um gás, em função de quem? Da temperatura. E ainda nós temos a opção de observar a influência da massa molar na velocidade média quadrática das moléculas de gases diferentes. Então, só para ilustrar, e já aproveitando e treinando mais um pouco o inglês, então, substituindo a massa molar do A2, que é 32 gramas por mol, e uma temperatura correspondente a 25 graus Celsius, isto é, 298 Kelvin, isso vai nos dar uma velocidade média quadrática, que é o RMS. Em inglês, eles chamam de RMS. A velocidade média quadrática para essas moléculas de 482 metros por segundo. Então, se você tem uma amostra de O2 confinada em um recipiente a 25 graus Celsius, a velocidade média quadrática dessas moléculas vai ser 482 metros por segundo. Se você fizer o mesmo cálculo para o nitrogênio, ou seja, para a massa molar diferente, você vai encontrar que o Czinho vale 515 metros por segundo. Aí, o livro depois continua falando mais algumas coisas, eu não copiei aqui, mas a conclusão é a seguinte. Esses valores, eles não estão tão distantes da velocidade do som no ar. Isso mostra para a gente que o modelo cinético, ele é útil para fazer previsões de dados experimentais. Então, o modelo, evidentemente, tem as suas limitações, por quê? Por causa daqueles pressupostos que nós fizemos lá no começo desta nossa aula. Então, o modelo, apesar de ter uns pressupostos, assumirem algumas coisas que a gente sabe que são simplificações da realidade física, o modelo ainda é útil para fazer previsões experimentais. E quando você compara essas expressões, você vê que essa expressão aqui lembra a expressão para os gases perfeitos. Então, mostra que o modelo cinético, ele tem a sua validade, certo? Ele é capaz de fazer previsões experimentais. Então, esta aqui é uma expressão muito útil para a gente verificar influência na velocidade média das moléculas ou velocidade média quadrática das moléculas em função da temperatura e em função da massa molar. É uma expressão bastante simples, útil e interessante. Então, quais são as origens moleculares da pressão? O que a gente enxerga como pressão de um gás nas paredes do recipiente, quais são as origens? De onde que vem essa pressão? A pressão vem do seguinte. As moléculas, elas chocam-se com as paredes do recipiente. Cada moléculazinha exerce uma pequena força nas paredes do recipiente quando colide com as paredes do recipiente. E pressão é força sobre a área. Portanto, cada colisão de uma molécula exerce uma pequena pressão nas paredes do recipiente. Essas são as origens moleculares da pressão. Só que, se as moléculas estão colidindo com as paredes do recipiente, por que o recipiente estão exercendo força nas paredes do recipiente? Por que o recipiente fica parado? Fica parado pelo seguinte. Na média, o número de colisões para a direita é igual ao número de colisões para a esquerda. Na média, o número de colisões na parte de cima do recipiente é igual à parte de baixo do recipiente. Então, a resultante é zero. Então, a resultante é zero. Por isso que o recipiente não se desloca. Mas, apesar da resultante ser zero, nós temos que a pressão é mensurável. A força resultante é zero. Mas ela existe. Cada molécula está exercendo uma pequena força nas paredes do recipiente. Então, essas são as origens moleculares da pressão de um gás nas paredes do recipiente. Pessoal, nós vamos ver mais alguns detalhes agora. Nós vamos ver como que o modelo cinético é capaz de nos mostrar como a velocidade das moléculas de um gás sofre influência em função da temperatura. Você já deve ter ouvido falar há muito tempo atrás, quando você começou a estudar química física, talvez até antes, que as moléculas ficam mais agitadas quando a temperatura é maior. As moléculas se deslocam mais rapidamente quando a temperatura aumenta. Ok? Nós vamos ver isso agora quantitativamente. Nós podemos fazer previsões sobre a velocidade das moléculas de um gás em função da temperatura. E não só isso, em função também da massa molar, como vocês vão perceber logo a seguir. Então, nós temos aqui essa expressão que já apareceu antes, que é a expressão para o cálculo da pressão de um gás na visão do modelo cinético. Essa expressão já apareceu anteriormente. E eu reescrevo ela aqui para baixo só pegando esse V e jogando para lá multiplicando o P. Então, dessa expressão, você chega facilmente nessa aqui. E o PVNRT é a famosa expressão dos gases ideais, que você tanto já conhece. Note que para essas duas expressões, o lado esquerdo é o mesmo. Isso quer dizer que eu posso igualar o lado direito dessas duas expressões. Então, nós teremos um terço de Nzinho, Mzão, C quadrado, que é igual a NRT. Estamos aqui igualando parte da equação dos gases ideais com a expressão para o cálculo da pressão segundo o modelo cinético. Então, esses dois termos são iguais. Essa expressão está mostrando isso para a gente. Eu posso isolar o Czinho. Então, daqui, eu chego aqui. Eu chego à conclusão que o Czinho, que é o quê? A raiz quadrada da velocidade quadrática média das moléculas. Como eu já disse, pode desencarar esse Czinho como sendo uma forma de descrever a velocidade média das moléculas. Afinal, você viu que o Czinho e o C barrinha não diferem tanto assim um do outro. Enfim, Czinho é a raiz quadrada da velocidade quadrática média das moléculas, que, neste caso, vai ser igual a 3RT dividido por M, que é a massa molar, e tirar a raiz disso tudo. Moral da história. Essa expressão mostra para você como calcular a velocidade média das moléculas em função da temperatura e em função da massa molar. É uma expressão bastante simples, porém de grande utilidade. Então, vamos dar uma olhada aqui em um trecho do livro. Se você substituir a massa molar do A2, que é 32 gramas por mol, e a temperatura de 25, ou seja, 298 Kelvin, isso vai dar um RMS. O que é o RMS? É o Czinho, tá? Vem do inglês. Raiz quadrada da velocidade média quadrática. Então, você vai achar o Czinho igual a 482 metros por segundo. Certo? Então, isso é o quê? É uma média. Isso é média. Então, as moléculas do oxigênio, se a temperatura for 25 graus, a velocidade média das moléculas vai ser em torno de 482. Eu estou falando velocidade média para simplificar, mas, na verdade, é o quê? É o Czinho, que é a raiz quadrada da velocidade quadrática média das moléculas. Enfim, para facilitar a velocidade média das moléculas do O2, quando a temperatura for 25 graus, é 482 metros por segundo. Isso, de forma alguma, quer dizer que as moléculas vão todas se deslocar a 482. O que acontece? Umas, naquela pequena fração de tempo, é zero. Elas estão colidindo com as paredes recipientes colidindo entre si. Então, nós temos moléculas que se deslocam a velocidade muito maior do que essa e moléculas que se deslocam a velocidade muito menor que essa. Então, as velocidades que as moléculas podem assumir, essas velocidades contemplam uma larga faixa de valores possíveis. Mas, na média, é isso aqui. 482 metros por segundo. Se você fizer o mesmo cálculo para o nitrogênio, vai dar 515. Certo? Vai dar 515. Por quê? As moléculas de nitrogênio são um pouco mais leves que as moléculas do oxigênio. Então, para uma mesma temperatura, as moléculas do nitrogênio vão estar se deslocando com uma velocidade maior. Certo? Isso foi o que essa expressão aqui mostra para a gente. Certo? Expressão bastante simples e interessante que vem também do modelo cinético. Um detalhe importante a se observar aqui é que nós estamos igualando a equação de estado dos gases ideais com uma equação do modelo cinético. e uma coisa não pode ir contra a outra. O modelo cinético deve ser compatível com a equação de estado dos gases ideais. Por quê? Porque a equação de estado dos gases ideais é empírica. Ela é capaz de fornecer previsões e cálculos para um grande conjunto de dados experimentais. então o modelo cinético não pode contra a equação de estado dos gases ideais. Tem que ser compatível senão ela não seria válida. Ela não teria utilidade se ela não tivesse essa compatibilidade com relação a dados experimentais. Vocês vão perceber depois nas listas de exercícios posteriores que vocês vão ter que manipular um pouco trabalhar com as unidades de cada uma dessas grandezas nessas expressões que nós abordamos na aula de hoje. Isso, como eu estou te alertando desde a nossa primeira aula, é um requisito fundamental para se dar bem na fisicoquímica, para compreender bem a fisicoquímica. Você tem que ir atrás do que eu já falei. Você tem que ir atrás das deduções das expressões. Você tem que estar confortável em manipular um monte de unidades e fazer operações com essas unidades para ver qual é a unidade resultante da grandeza final. Certo? Então, você tem que estar bem atento. Quais são as unidades que eu tenho que usar para a massa molar? Quais são as unidades que eu tenho que usar para a temperatura, para o R, para que o C saia em unidades adequadas? Pessoal, agora nós vamos falar de um recurso muito importante quando a gente estuda os gases nesse nível aqui para a fisicoquímica que é a distribuição de Maxwell. Como eu disse para vocês anteriormente, uma coleção de moléculas confinadas em um recipiente elas vão ter uma ampla faixa de velocidades. Nós vamos ter um conjunto de moléculas que deslocam-se, por exemplo, a 500 metros por segundo. Nós vamos ter uma fração de moléculas dentro daquele recipiente com velocidade de, por exemplo, 380 metros por segundo e por aí vai. Certo? Essas moléculas elas estão, como vocês já sabem, que as moléculas no estado gasoso elas estão em movimento incessante. Certo? Essas moléculas elas colidem com as paredes do recipiente. No momento da colisão a velocidade é zero. No momento da colisão molécula com molécula pode ser que a velocidade ela numa diminuta fração de tempo seja zero. Certo? Uma molécula imagina uma bola batendo em outra, né? Elas vão ver uma com uma velocidade muito grande outra com outra velocidade também muito grande. Elas vão chocar-se umas com as outras, uma bola com a outra e cada uma vai pegar a sua direção. Então no momento da colisão ali possa que a velocidade seja zero. Tá? Então as moléculas elas além de fazer movimento incessante e com uma determinada velocidade essas velocidades elas são constantemente redistribuídas. então tem molécula muito rápida que colide para depois volta a se deslocar com uma velocidade muito grande novamente. Então é bem dinâmico tá? O mundo molecular no estado gasoso é muito dinâmico. As coisas as moléculas não estão paradas nós temos uma ampla faixa de velocidades que as moléculas podem assumir e isso é tudo é muito dinâmico. uma molécula tem a sua velocidade alterada constantemente pelos motivos que eu já citei. E uma pergunta que pode surgir por exemplo uma amostra de O2 a 25 graus Celsius qual é a fração das moléculas que tem velocidade entre 500 e 510 metros por segundo? Entendeu a pergunta? Para uma molécula de O2 no estado gasoso na temperatura de 25 graus Celsius qual é a fração de moléculas que tem velocidade entre 500 e 510 metros por segundo? Para responder isso nós vamos ter que lançar a mão desse recurso aqui que é a distribuição de Maxwell ou função de distribuição de Maxwell ou distribuição das velocidades de Maxwell como queiram. Então está aqui essa expressão que aparentemente você pode achar ela meio assustadora mas as ideias são muito simples F é a fração de moléculas que tem uma determinada velocidade no intervalo de interesse então F é o teu objetivo final você vai usar a função de distribuição de Maxwell para calcular para chegar nesse F também é uma grandeza adimensional não possui unidades inclusive eu já vou te alertar depois vai ter lista de exercício e uma das questões vai pedir para você mostrar que o F não tem unidades então fisicoquímica é isso é trabalhar com expressão é estar confortável com manipulação de unidades dedução de expressões é isso que você vai ter que correr atrás aqui na fisicoquímica para se dar bem para ficar razoavelmente confortável e poder dar seguimento ao nosso curso sem maiores complicações então F é a fração de moléculas com velocidades dentro do intervalo de interesse o F que a gente chama de função de distribuição propriamente dita e nós já vamos falar sobre ela está aqui então a boa parte da função de distribuição vem do F como vocês podem notar delta S é o intervalo de interesse certo desculpa é a largura o tamanho do intervalo de interesse então se você está interessado em velocidades entre 500 e 510 o seu delta S vale quanto de 500 a 510 o delta S é 10 então delta S é o tamanho do intervalo de interesse se você está interessado em velocidades entre 380 e 400 metros por segundo o seu delta S é quanto 20 metros por segundo certo acho que é fácil de entender isso aí o delta S é o tamanho do intervalo de interesse 4π é só um número emissão a massa molar do gás de interesse 2π é só um número r é a famosa constante dos gases T é a temperatura ok lembrando que tudo isso está elevado a 3,5 aqui aparece uma coisinha nova para a gente o S o S é o início do intervalo ok portanto se você está interessado em velocidades entre 400 e 410 o S é quanto é o começo do intervalo 400 ok se você está interessado em velocidades entre 500 e 580 o S é quanto começo do intervalo 500 emissão massa molar de novo o S acabei de falar o R é constante dos gases T é a temperatura está vendo apesar da expressão parecer complicada ela só contém algo que a gente já conhece ou que é de fácil assimilação são termos de fácil assimilação então lembrando que o E é função exponencial neste caso então você tem que tomar cuidado o E está elevado a todo esse termo aqui está elevado a todo esse termo aqui MS quadrado dividido por 2 RT então você vai ter que se acostumar com essas expressões e estar confortável com elas e manipular as unidades de cada um desses termos é manipular as unidades fazer operações com as unidades só para deixar vocês atentos que essa função de distribuição ela funciona razoavelmente bem quando o seu intervalo é pequeno é uma forma de modelar comportamento da natureza e como você já deve saber e já ouviu muito inclusive eu já falei isso diversas vezes na aula de hoje uma tentativa de você modelar um fenômeno um comportamento da natureza é só um recorte da realidade e possui limitações então essa função de distribuição das velocidades de Maxwell funciona melhor quando o seu intervalo é pequeno com o intuito de aprender a interpretar os gráficos envolvendo a função de distribuição de Maxwell eu vou utilizar alguns recursos disponíveis na internet eu entrei nesse portal aqui Wolfram Demonstrations Project esse esse site você pode fazer o download de várias simulações para auxiliar você nas mais diversas áreas de estudo de conhecimento e em particular quando você faz o download de alguma demonstração para abrir essa demonstração essa simulação você tem que instalar o player é o Wolfram player que é um programinha para você abrir essas simulações que eles tem lá disponível no site é um pouquinho grande o arquivo desse player você baixa um arquivo executável e ele vai fazer o gerenciamento do download do player é um pouquinho grande o arquivo mas vale a pena como vocês vão perceber então esta é uma simulação nós vamos produzir gráficos envolvendo a distribuição de velocidades para as moléculas usando a distribuição de Maxwell então aqui você pode mexer na temperatura você pode mexer na massa molar do gás você pode mexer nos intervalos de velocidade e mais detalhes também aqui no eixo y nós temos a função distribuição de probabilidade isso tem a ver com a probabilidade das moléculas terem uma determinada velocidade se você observar bem aqui no eixo y então é a probabilidade das moléculas terem uma determinada velocidade e no eixo x são estão elencadas aqui as velocidades moleculares então nesse gráfico aqui o intervalo dele vai de 0 a 1200 as velocidades possíveis e o que está em azul aqui essa linha azul é a função de distribuição propriamente dita então vamos começar a manipular esses parâmetros aqui para a gente ver como funciona então como eu disse eixo y é a função de distribuição tem a ver com a probabilidade das moléculas terem uma determinada velocidade a linha em azul é o gráfico é o plot da função de distribuição eixo x as velocidades moleculares e essa área azul do gráfico representa o intervalo de velocidade de interesse então as velocidades moleculares de interesse aqui o intervalo começa aqui com esta velocidade creio que um pouco menos de 100 e vai até mais de 400 talvez aqui 500 então aqui nós temos o limite superior do intervalo de velocidades de interesse aqui o limite inferior do intervalo de velocidades de interesse essa área azul então tem a ver com o total das moléculas que tem velocidade no intervalo de interesse certo então o gráfico ele é ele é interativo você pode mexer nos parâmetros eu vou reduzir aqui o zoom para vocês verem como funciona vamos mexer primeiro na temperatura olha só quando você vai aumentando a temperatura o que que está acontecendo com o gráfico ele vai ficando mais achatado correto se você reduz a temperatura ele vai ficando menos achatado ele vai aumentando esse morrinho aqui da função note o perfil desse gráfico vou dar um zoom aqui note o perfil do gráfico veja que ele não é simétrico né essa perna aqui ela é um pouco maior do que essa outra aqui então é um gráfico não simétrico tem a ver com a expressão matemática da função ok então é um gráfico não simétrico então o que nós acabamos de analisar aqui foi que se você aumenta a temperatura você vai achatando o gráfico se você diminui a temperatura você vai fazendo ao contrário né você vai afinando o gráfico cada vez mais tá o que que isso quer dizer em termos de velocidades se você diminui a temperatura do seu gás as velocidades que as moléculas podem assumir são é tem uma uma gama de valores menor veja eu baixei a temperatura aqui as velocidades possíveis são menores é um conjunto menor de velocidades possíveis quando eu aumento a temperatura o que que está acontecendo eu estou achatando a curva eu estou aumentando as velocidades possíveis que as moléculas podem assumir certo então é isso baixou a temperatura você tem restrição nas velocidades possíveis aumentou a temperatura você tem uma gama maior de velocidades possíveis para as moléculas é isso que quer dizer isso aí se nós mexermos na massa molar do gás o que vai acontecer se você diminui a massa molar você achata a curva se você aumenta a massa molar você faz ao contrário você vai afinando a curva está vendo contrário da temperatura moral da história moléculas maiores podem assumir uma gama menor de velocidades moléculas menores ou seja massa molar menor moléculas mais leves o que acontece elas podem assumir uma gama maior de velocidades a amostra do gás outro detalhe a se notar nesta simulação é a fração das moléculas com velocidades dentro do intervalo de interesse você pode observar isso aqui fração do gás fração das moléculas que tem velocidade dentro do intervalo de interesse então vou lá vou mexer aqui nos limites do intervalo de interesse veja que aqui eu coloquei meu limite inferior de velocidade e o limite superior de velocidade eles estão coincidindo ou seja meu intervalo eu não tenho intervalo de interesse aqui fração das moléculas com velocidade dentro de intervalo zero agora vou mexer um pouquinho aqui o limite superior vou diminuir o zoom aqui para ficar mais fácil de ver veja só então meu intervalo de interesse vai de zero zero metros por segundo até quase 300 metros por segundo então veja que neste caso eu tenho que 49,28% das minhas moléculas do gás tem velocidade entre zero e 300 metros por segundo se você aumentar o limite superior de velocidade claro que essa fração de moléculas vai aumentar posso mexer aqui à vontade no intervalo vai mexendo então note que para a massa molar que eu selecionei para a temperatura que eu selecionei eu tenho que 79,98% das moléculas tem velocidade maior do que 200 metros por segundo ok então estas aí são as influências da temperatura e da massa molar do gás na velocidade das moléculas vale notar que esse número que vocês estão vendo aqui 79,98% é proporcional à área azul claro aqui ok quanto maior a área desta parte azul do gráfico maior a fração das moléculas maior essa porcentagem então essa porcentagem é diretamente proporcional a essa área aqui sob a curva do gráfico outras informações interessantes de se observar nesta simulação é você marcar essa opção aqui mostrar velocidades cliquei aqui olha só que interessante então porcentagem das moléculas com velocidade dentro do intervalo 79,98% das moléculas tem velocidade dentro do intervalo velocidade mais provável é o que está em vermelho a velocidade mais provável das moléculas é 268,8 metros por segundo se você observar esse valor essa velocidade 268 que está aqui sendo indicada pela linha vermelha essa velocidade mais provável ela coincide com quem? com o pico da função ou seja essa altura ela é proporcional a probabilidade a altura do gráfico é proporcional a probabilidade das moléculas terem aquela velocidade então é mais provável que as moléculas tenham essa velocidade que está marcada em vermelho já que é uma função de probabilidade probabilidade de velocidade neste caso então o pico representa a velocidade mais provável das moléculas ok então se você pegar uma molécula lá ao acaso é mais provável que ela tenha velocidade de 268,8 metros por segundo mantenha em mente que nem todas as moléculas você deve saber disso nem todas as moléculas tem essa velocidade as velocidades elas contemplam uma ampla faixa de valores possíveis mas a velocidade mais provável é de 268 velocidade média está na cor laranja a velocidade média é essa aqui a velocidade média é de 303,3 metros por segundo essa é a velocidade média das moléculas você vai me perguntar mas por que não está lá no meio da curva veja essa curva ela não é simétrica essa curva ela tem essa perna direita maior então essa perna direita maior desloca a velocidade média mais para o lado dela ou seja mais para a direita então a velocidade média ela está um pouquinho à direita da velocidade mais provável e o que está em azul aqui é aquela raiz quadrada da velocidade quadrática média que nós já vimos ó é isso aqui certo o valor é 329,2 metros por segundo se você se lembrar nós vimos uma expressãozinha que relaciona a raiz quadrada da velocidade quadrática média com a velocidade média certo se você se lembrar você revisar lá for atrás daquela expressão você vai ver que em princípio esses valores não devem estar tão fora assim se você tentar calcular usando aquela expressão é isso aí eu vou Obrigado.